De zigue-zague ali né, tem uns cones da prefeitura ali Tem uma carinha ali embaixo ali cara Fala galera, beleza? Bom, vamos indo embora finalizando a noite, são dez e meia Vamos brincar de... De zigue-zague ali na... Tem uns cones da prefeitura ali Vamos fazer zigue-zague no cone das prefeituras Oh caramba, eu ia né Vamos pegar uma entrega agora Fala boy Pegar uma entrega ali na... No Bedeiro Vamos lá né Eles iam fazer brincadeira ali mas agora não vai mais Vamos lá pegar... Pegar essa entrega E... E... Ah minha... Passando vermelho... Ah, eu passei mesmo cara Já são dez e meia da noite cara Não tem como pegar Ficar passando, ficar esperando Dependendo do lugar, entendeu? É embaçado, cara Quem tem moto sabe o que eu tô falando Parar aqui, ó A gente vai pegar uma entrega aqui E aí? Demorado? Caralho, né? Fala, galera, beleza? Bom, vocês viram que apitaram aí Então, né, já chegou aqui na coleta Já eu tô com a coleta aqui na bolsa E nós vamos lá pro Residencial Aquarius São 10h38, quase 11h da noite E né, tá fritando Tocando marcha Pode parar, né, pessoal? Você sabe como é que é Vamos dar início aqui Lembrando que a gente tá usando O capacete FW3 Nosso patrocinador oficial Escapamento Atala Do tiozão Todos os links estão descritos Na descrição Do vídeo Então, vamos lá Ó, tá pinando, tá subindo Os caras Olha o satélite, mano Os caras tão aqui já Vamos brincar ali no Se não tiver marronzinho ali, né Vamos brincar de zigue-zague lá no Dos correntes da prefeitura ali Um radarzinho aqui E vamos, e vamos, né Os caras de barco lá Ah, aí sim, vai dar pra brincar, hein Nossa, aqui é a cega Não dá pra ver nada, né, cara Não dá nem pra riscar aí Ah, é um esporte aqui, ó Aproveitou, ó Ah, moleque Muito moleque, ó Que é a biela, caralho Segui, zague no forno da prefeitura Você tá ficando doido Vai achando, vai tirando Vamos aqui, vamos De vez eu vou cortar aqui, ó Mas eu não posso cortar aqui Tá fechado, né Vamos cortar ali que é melhor Você viu a molecada de bicicleta ali, galera Só trabalha quem não quer, cara Nessa crise aí que a gente tá passando Nesse momento que a gente tá passando Não é fácil, não Lembrando que Segue nosso patrocinador oficial lá FW3 capacetes Vem que nós esqueceu do vídeo Vamo que vamo Vamos no escapamento do Do tiozão, que é Klebi Atala Escapamento de Nox E o meu irmão, né Que é o Martinho Não, tem muito boy na rua Vocês não tem ideia Com essa bagunça que tá aqui Vamos play, mano Molecada nova, usando droga, cara Como é que pode, mano Não sabe o desperdício de vida que vocês estão tendo, molecada Então não use droga, galera Seja louco como eu Mas não usa droga Não precisa usar droga pra ser louco É só uma dica que eu tô dando Não precisa ser louco Usar droga pra ser louco Então não use droga Eu não uso droga E vamo que vamo, né Fazer essa entrega aqui Pra gente poder ir embora Descansar, que amanhã tem mais, né, pessoal Lembrando que hoje é sabadão Sabadão, sabadão Pode parar, né, galera Galera, quem ainda não conhece É o nosso Instagram Nosso Instagram chama Canalvel Assunto Oficial Segue a gente lá Eu posto muita coisa direto Nosso story lá Que vocês podem dar risada Posto muito conteúdo bacana lá Corre lá Se inscreva Segue a gente E, meu Eu posto muito mais coisa lá Do que no próprio YouTube Então, corre lá Fortalece a gente lá Caiu, ganhou alguém ali Ei, reserva, hein Assopra o tanque Assopra o tanque Ah, então assopra Até que foi bom hoje, hein Hoje foi o melhor Eu fiz Acho que sete entrega hoje Sete entrega Pra mim Eu vou entregar essa aqui E vou embora Só amanhã agora Tchau 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 Aqui é contramão Tchau É galera, esqueci que tava gravando Não, mas que não, fazendo edificação aqui Sei lá que perdeu ali embaixo ali, cara Se o subói passou no vermelho ali, na frente da polícia, sei lá que perdeu Daqui a pouco a gente volta aí É galera, tá pescando, tá gravando Uma boa ensaiada, ó Uma boa ensaiada, tá gravando Bom, finalizando por hoje, vocês estão vendo aí, seis entreguinhas hoje Ai, ai Não faz o que saca hoje vai não, tô cansado Não faz o que saca aqui, ó Nossa, é um animal, mano Não faz o que saca hoje Obrigado galera, mais uma vez aí, quem tá assistindo nossos vídeos direitos aí Muito obrigado Tamo junto Segue o nosso canal e deixe aquele joinha Segue a gente nas redes sociais Compreendimento FW3, que é o paciente Escapamento, uma cara Inclusão Tamo junto Não faz convite pessoal Fude Aplausos 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 Aplausos